Eu vou aqui com a minha filha, pra estar aprendendo a andar, a gente vai dar uma volta na praça Olá galerinha, hoje eu vou mostrar um vídeo mostrando se eu sei andar de bicicleta ou não Porque todo mundo tá falando que eu sei andar de bicicleta E também, né, outro vídeo eu vou fazer o andando de bicicleta mais minha filha Se vocês quiserem, deixem muito like e vamos nessa Ó gente, primeiro, ó, a gente precisa botar o pé aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Agora a gente só botar o pezinho aqui, ó, e aí a gente começa a andar Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Andando, andando de bicicleta aqui na pracinha, já é a chamada Essa praça aqui é muito legal pras crianças brincarem e andar de bicicleta Hoje não fica muitas pessoas aqui circulando nela Ela é boa pras crianças andarem de bicicleta E a Alexandra que se diverte na pracinha é a praça de hoje llamado E aqui é... É a pista que vai para o centro da cidade. Eu moro apenas ali, gente. Eu vou ver onde a casa é e vou mostrar para vocês, tá? Tchau. Tchau.